Olá, família Marista, olá queridos estudantes, tudo bem com vocês? De coração, eu espero que a resposta seja sim. E aí, animados para mais uma aula? Então já pegue aí o seu roteiro de estudo e preste bastante atenção, tá bom? Em nossa aula de língua portuguesa, nós vamos relembrar as características do soneto. Tem aí no roteiro de estudo de vocês um soneto para vocês fazerem a leitura e em seguida fazer a interpretação. Então vamos relembrar qual é a estrutura do soneto? O soneto possui uma estrutura fixa, sendo quatro estrofes, dois quartetos, duas estrofes com quatro versos e dois tercetos, duas estrofes com três versos. Então preste bastante atenção qual é o tema do soneto, qual é a estrutura e respondam aí as atividades de vocês, tá bom? Também foi proposto para vocês um texto para pontuar, para fazer a pontuação. Vamos relembrar os sinais de pontuação? Olha só, eu tenho aqui o pontinho final, o ponto final. Quando que ele é usado? Ele é usado no final das frases afirmativas ou negativa. Então o ponto final é usado para finalizar uma frase. Temos também a vírgula. Quando que usamos a vírgula? A vírgula é usada para dar uma pausa na frase, no texto, né? Uma pequena pausa. Temos também o ponto de exclamação. Quando que usamos o ponto de exclamação? O ponto de exclamação, ele é usado quando a frase expressa sentimento, alegria, tristeza, raiva, enfim. Toda vez que a frase expressar sentimento, nós usamos o ponto de exclamação. Temos também o ponto de interrogação. Quando usamos esse sinal? Esse sinal, ele é usado no final de uma pergunta. Então todas as vezes que a frase indicar uma pergunta, nós usamos o ponto de interrogação. Temos também o travessão. Quando que usamos o travessão? O travessão, ele é usado antes da fala de um personagem. Então quando o personagem vai falar, nós usamos o travessão antes da fala. Temos também os dois pontos. Quando usamos os dois pontos? Nós usamos quando indica que o personagem irá falar. Por exemplo, um dia a menina disse. Eu uso os dois pontos. Eu não disse ainda o que a menina irá dizer. Então os dois pontos quando indica que o personagem irá falar. Temos também as reticências. Quando que usamos esses pontinhos? Esses pontinhos é usado quando não finalizamos o pensamento. Por exemplo, preciso ir à escola, mas não finalizei o meu pensamento, eu coloco as reticências. Compreender, estudantes? Agora nós vamos estudar um pouquinho sobre os tempos verbais. Tempos verbais são os momentos em que a ação se passa. Presente, o agora, estudo na escola. Passado, o ontem, estudei em casa. Futuro, o amanhã, estudarei no centro de estudo. Estudantes, vocês compreenderam os tempos verbais? O ontem, o passado, o hoje, o presente, o amanhã, o futuro. Então o ontem já passou, o hoje é o agora e o amanhã é o futuro que ainda irá chegar. Também foi proposto para vocês que completassem as palavras aí com X ou CH. Como saber se eu uso X ou CH? Preste bastante atenção na regrinha. São escritas com X as palavras bruxa, capixaba, cachumba e faxina. São escritas com CH as palavras brecha, broche, chalé e chicória. Vamos ver algumas regras do uso da letra X? A letra X é usada depois de ditongos, ou seja, duas vogais pertencentes à mesma sílaba. Caixa, frouxo, deixar e assim por diante. Também quando a primeira sílaba da palavra é EM. Enxurrada, enxotar, enxugar e assim por diante. Também todas as vezes que uma palavra iniciar com a sílaba ME usa-se o X após essa sílaba. Por exemplo, México, mexerica, mexilhão, mexer. Mas atenção, existe uma seção, a regra, como mexa. É o imperativo do verbo mexer. A palavra mexa também está correta e significa um pedaço de cabelo, uma mecha de cabelo. Então, preste bastante atenção nessas duas palavrinhas. Mexa de mexer de cabelo e mexa de se mexer. Agora vamos para a produção textual, onde foi proposto para vocês escolher um tema interessante e produzirem um soneto. Olha só. Primeiramente, vocês vão pensar no tema. Em seguida, vocês vão pensar em algumas palavras que rimam dentro desse tema, relacionado com esse tema. Depois, vocês vão formar algumas frases e produzirem aí a primeira estrofe. Preste bastante atenção, tá bom? Usem a criatividade, escolha um lugar tranquilo, tá bom? Olha só. Vamos observar uma estrofe que eu formei. Eu pensei no tema jardim. Então, eu fui pensando o que que teria dentro de um jardim. Flores, flores de muitas cores. Então, eu formei a minha primeira estrofe. No meu jardim tem muitas flores. Rosas, vermelhas, azuis e amarelas. Flores perfumadas e belas. Elas são de várias cores. Vocês perceberam que aí na minha estrofe tem rimas? Ficou legal? A minha estrofe ficou relacionada com o meu tema? Ficou. Então, isso que vocês irão fazer. Preste bastante atenção na escrita. Usem aí a criatividade, tá bom? E produzam um soneto bem bonito. Agora, vamos para a ciência, onde nós estamos estudando o Sistema Solar. Preste bastante atenção, tá bom? O Sistema Solar, localizado na galáxia Via Láctea, consiste no conjunto de planetas, planetas anões e diversos astros do Universo, como asteroides, meteoros, cometas, satélites e entre outros. O Sol é a estrela central desse sistema, exercendo um intenso domínio gravitacional sobre os outros demais corpos celestes. Então, vocês irão observar aí no roteiro de vocês os planetas e vão colocar o nome em cada um, observando as características de cada um em relação à distância do Sol, tá bom? Agora, vamos para a arte. Estudantes, vocês estão conhecendo as cores quentes e frias, primárias e secundárias. Então, preste bastante atenção, tá bom? Estudantes, nossa aula termina por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, encaminhe mensagem no privado para as professoras. Assistam também o vídeo da professora Ellen Rieser, que tem informações importantes lá sobre as aulas. Um grande beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.